Hoje eu vou te ensinar a fazer um sorvete de Nutella com apenas 3 ingredientes. Essa foi uma das primeiras receitas que eu gravei aqui no canal, mas ela é tão boa que merece um vídeo novo. E pra você fazer essa receita, você não vai precisar de liquidificador, não vai precisar de máquina de sorvete nem de batedeira. Apenas um fuê e um bowl. Então vamos lá. Os ingredientes. Uma xícara de creme de leite fresco, que tem 35% de gordura. Ó, como você pode ver, ele tá bem gelado aqui, ó. Ele tava no congelador. Quanto mais gelado, melhor. Bota no bowl. É uma xícara de creme de leite. Lembrando que é creme de leite fresco. 150ml de leite condensado. Se você quiser botar menos, pode botar, tá? Agora é só mexer. Se você tiver batedeira em casa, pode usar também, é mais rápido. Mas eu tô usando justamente o fuê. Pra quem não tem batedeira em casa, vê que dá pra fazer com fuê. Ó, uma dica que eu dou. Tá vendo como que tá balançando aqui? Pega um pano de prato, bota embaixo do bowl, levanta ele um pouquinho. Agora a gente já tem uma superfície que vai prender o bowl. Você não precisa nem ficar segurando. Aí agora é só bater. Força no braço. Ó, enquanto eu tô batendo aqui, me responde uma coisa. A Thais falou que é mais fácil a pessoa ter batedeira do que fuê. É verdade? Diz aí nos comentários, você tem batedeira ou fuê aí na sua casa? Como já tá ficando mais grosso? Isso aqui a gente precisa mais. Lembrando que na batedeira é bem mais rápido, hein? Não sei porque eu fui escolher de fazer com fuê, mas tá bom. O ponto é esse daqui. Agora a gente vai conseguir botar Nutella e a Nutella não vai afundar. Então agora o que eu faço é botar em uma outra vasilha. Ó, peguei uma vasilha aqui e agora é só jogar o creme. Ó, botei no pote. Então agora chegou a parte ruim, vamos botar a Nutella. Vai espalhando a Nutella. Espalha por cima. Agora é só tampar e levar pro freezer. Agora vamos provar pra ver se tá bom, né? Hummm. Prova, amor. E aí? É. Faz aí na sua casa, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. É bem fácil de fazer. E se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal. Te vejo na próxima, porque eu... Fui!